Liga! Segura, segura! Morria e não sabia! Vai pra trás! Vai pra trás agora! Família! Vai! Arrocha! Família! Segura, segura! Família! Você tá com seu carro atolado, pegou a estrada de barro, foi pro sítio, seu carro atolou a roda, vou mostrar pra você uma técnica como você vai fazer pra tirar seu carro sem precisar de ajuda de ninguém, família! Vai pra frente! Pode olhar, família! Tá atolado! Arrocha! Arrocha! Aí, ó! Tá atolado, família! Não sai, não sai! Vai pra trás de novo! Arrocha pra trás! Vou mostrar pra você uma técnica, família! Pra você nunca mais depender de ninguém! Segura, segura! Aqui, ó! Simplesmente, família! Vai pra frente! Vai pra frente! Aqui, ó! Simplesmente, família! Você tem que pegar um tapete do seu carro! Pegou um tapete do seu carro, ele vai sujar, beleza? Vai sujar, mas você vai desentolar seu carro e não vai depender de ninguém! Você vai vir com o tapete, bonitinho! Você vai colocar o tapete aqui, ó! Tá vendo? embaixo! Vai chegar o carro bem pra frente! Vai vir com o tapete aqui, ó! Ó! Tá vendo aqui? Colocou o tapete, bonitinho! Você vai ver que o seu carro vai sair, família! Você pede pra ele acelerar agora, que ele vai sair! Vai! Acelera! Pode acelerar! Ó! Aí! Tá vendo, família? Tá vendo que saiu? Faça isso daqui! Saia do prego se acontecer isso com você, beleza? Tamo junto! pronto! Obrigado.